E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive enel, creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui A meta de ser um melhor MC E não taxa, porque não tem taxa Relato simples, tem-se fora da caixa E é na faixa, rap de longa data Família, eu quero ver Eu quero ver Sangue Pode mandar a vibe que nessa gente mergulha Fala pra tirar sangue, ele lembra da agulha E daquele xilique, começa a chorar E se prepara que o César tem a rima Que pode te assustar bem mais Daquilo que você faz Ou tentar, porque na verdade não é capaz Tio, seu nível caiu Pois você é um cara maneiro Mas conteúdo é infantil Vai parar no meio fio Totalmente sanguentado Eu faço a rima boa Passando sempre ricado Você olha com essa cara de panaca Casa bem pesado Contextualizado Pra dar um tapa Pra ver se acorda pra vida, João Porque nem tudo é aquilo Que você vê na televisão Sua vida é uma ilusão E ela acaba agora Esse é o momento Que a criança que chora Pesado, tio Ei, vamos jogar Vai, dae no bagulho Mano Eu sou agulha assim Você é babaca E você me bater hoje É dar soco em ponto de foca Então, aí cê entendeu O verso avançado Porque esse moleque Não tá arquitetado Até porque cê é mocinha Falou de agulha Mas você é a regga Então vai para o Zé Gotinha Pelo amor de Deus Esse moleque é que vai morrer Porque ele não tem pra debater O conteúdo não é infantil Até porque é isso que eu preciso Pra matar esse imbecil Então entende que eu faço frio Hoje eu choro com alegria Porque amanhã eu vou sorrir Então, entende o vacilão? Eu tô chorando sim É luto de mais um irmão Até porque você deu falha nessa missão Eu tô chorando luto Porque hoje cê cai morto no caixão Carai E aí, família Barulho para as rimas do César Barulho para as rimas do Tiago Mais uma vez César Tiago 1 a 0 Tiago Tiago recomeça Certo? Aqui vai Vem 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 Arrima Rima que boa né mano Eu já faço o improvisado Pode dar até um tapa Sê um soco É tipo um ru, fechado Então entende né Mano bagulho Eu até caguejeo Só que eu faço rima Que não tem ca KO O bagulho que é foda né mano Cê problema é uma solução Até porque você tenta Só fica na tentação Entende né mano Que Eu acabo com Esse fanaca Rimabon Vou te cortar igual uma faca E entende né mano Que eu faço o improvisado Pode me dar um tapa Mas cê que é um tapado, entende porque pra mim você é um alienado A rima boa truta que eu faço no improvisado Cabeleireiro até curtiu, só não curtiu você porque cê é um imbecil Tranquilidade, realidade que eu tô aqui na rinha Claro que a mão fechada, você que dá sua patinha Tranquilo, assim que eu entro na sua mente Fazendo aquela rima que logo achacina que é bem mais potente Mano, você vai matar um negro e agora vai passar mal Tá vendo como abaixo a moral do seu quintal? Seja mais doente, mais verdadeiro E devolve a rima decorada que teve hoje no barbeiro Porque não aguenta ter que jogar bem limijão Fazer a quima daquela que traz logo uma explosão Ele tenta bater, mas não rebate nesse bagulho Por isso você é vergonha e nunca vai ser orgulho E aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do César E quem quer terceiro grito o quê? E aí, família, chega com voz, porra! Tranquilidade no flow Acabar com esse cara que eu digo que é blaca Já era, mano, eu sei que você bota a cara a tapa Nem com a Luca eu vejo talento É bosta, então deixa eu com o vento Pois infelizmente não tem nada na sua mente Por isso que agora eu mostro o meu talento Então vou parar sem engasgar nessa batida, pai A rima que sempre é boa, dá orgulho a coroa que não é repetida É dedo na ferida, explode igual Hiroshima, pá Sendo o vento que a furacão acabando tipo Katrina Mano, até pode ser o bagulho que é uma Katrina Infelizmente na porra você não tem a disciplina O Speed foi muito da hora, né mano? Eu mando pro universo, o Speed foi da hora Só esqueceu de contar os versos Porque pra mim você passou e não fez nada Vai vendo, né mano, que agora eu faço a rima mais articulada já Esse maluco, né mano, não faz interpretação Você manda até o Speed, mas esquece da informação Tudo bem, de novo essa sessão Ele manda informação porque fala que manda informação Verso clichê, tá tranquilo Realmente eu esqueci de contar o verso Mas isso é bem melhor do que ser um cara totalmente controverso Mano, agora o bagulho é perverso Vai vendo que o bagulho é pro outro universo Até porque, mano, o bagulho é perverso Mas se errou, tenta me ganhar pro outro verso Tudo bem, eu sou a lasca E eu nem preço de outro, o meu mínimo aqui basta Sabe que nessa é devasta Fazendo aquilo que cê não consegue Meu mano, que eu tô nesse pano E o talento é aquilo que já interfere Tranquilo, o rap que tá na minha pele É claro que cê é lasca Seu corpo é frio no IML Entende, né? O que faz pra mim ser boneca Cê pode até ser alasca Minha mente que é o polo do rap Só de ser polo, mas eu tô quente a mil E se o rap fica quente Pode que que eu tô febril Então você não aguenta Pode pá que eu sou a lasca Mas o tiro da mente engatilha e nunca masca Pode pá que o bagulho não masca Mas não se mete Até porque minha mente é elástica Como se fosse um chiclete Vê se você entende Né, mano? Pode crer Tá com febre? Nem falam de um termômetro Vai em você Eita Então é isso, família Parulho pras rimas do César Parulho pras rimas do Tiago César Tiago Tiago, passou o Tiago César, você quer pedir mão? Mão pro César, vai Mão pro César Só pra confirmar Ó, começando aqui, ó 1 2 4 6 7 8 9 10 10 10 12 14 15 16 17 18 19 19 20 23 24 15 16 17 18 42 43 43 44 44 Pode crer Mãos pro Tiago Agora Mãos pro Tiago 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 Eu vou me pegar Tiago levou Tiago passou, acerto, família Palmas pra essa batalha Que foi